Oi! Eu sou o Vonky e... Nossa, meu cabelo tá muito ruim, velho. Nossa! Eu cortei o cabelo e... Normalmente, quando você corta o cabelo, você só fica bom com o cabelo depois de dois dias. Então, não é minha culpa. E galera, eu queria mostrar um negócio que o meu pai comprou pra mim fazer um vídeo. Eu acho que é isso. Mas esse negócio é meio estranho porque eu nunca vi um negócio desse. O que ele comprou pra mim... Foi um morango branco, velho. Olha esse morango. É branco? Parece que... Um morcego veio aqui e chupou todo o vermelho dele. Mesmo ele tendo dentro desse potinho aqui... Ele tá fazendo o cheiro sair disso muito fácil. O cheiro disso tá muito forte. E esse morango... Custou tipo 600 ienes. No Brasil vai dar uns 25 reais, 24 reais. Por aí. É muito caro. E é apenas um morango. Um morango. Olha isso. E eu li na internet que esse morango... Ele é cultivado na China, no Japão e na Orlanda. E falam que o gosto dele é de abacaxi. Pra que você vai comer um morango com o gosto de abacaxi? Se você pode comprar um abacaxi? Cara, é muito mais fácil você comprar um abacaxi... E comer mais que um moranguinho desse. Só isso. Tá, o morango é bem grande. Olha o tamanho disso. É maior que o meu polegar, olha. E é apenas um morango. 25 reais, cara. E tem gosto de abacaxi. Eu acho. Vamos abrir isso. Como sempre. Ai, quase caiu. Olha. Esse morango... Ele tem essa sementinha dele vermelha. Esse morango tem essa sementinha dele vermelha. E só. E o resto é tudo branco, velho. Olha o cheiro disso, cara. Eu nunca experimentei um morango desses. Vai ser a minha primeira vez. E... Tomara que não seja ruim. E também não tenha gosto de abacaxi. Porque o meu pai não comprou um morango pra ter gosto de abacaxi, né? Mano... Não tem gosto de abacaxi e nem tem gosto de morango. Tem gosto de uva pra mim. A consistência do morango não é fofinha. E é muito estranho o gosto, cara. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que falar do gosto. Eu não sei qual sabor é. Olha só isso. Mas é muito, muito amargo, cara. Eu... Eu realmente não gostei. Foram 25 reais um morango desses pra ser ruim. Deve ter alguma receita pra fazer, pra fazer... Pra melhorar esse morango. Porque... Olha, é muito azedo. E tem ainda semente no meu dente. Não faz sentido eu comer com máscara, mas, né? É... É melhor prevenir do coronavírus. Mentira. É brincadeira, galera. Mano... Mas... Só... Eu mesmo com máscara, eu consigo... Sentir o cheiro daqui do morango ainda. Eu preciso fazer alguma coisa com esse morango pra não desperdiçar ele. Então, eu acho que eu... Eu vou fazer alguma coisa na cozinha. Eu vou... Eu vou utilizar uma panela pra tentar fazer alguma coisa com esse morango. Porque... Não tá dando certo. Eu vou utilizar uma faca, mas tome cuidado com faca, hein, galera. As facas são perigosas. Então, a gente vai tirar só a parte que eu mordi aqui. Nossa, olha só a consistência desse morango. Que estranho, velho. Nossa. Então, vamos cortar mais um pedacinho aqui. A gente vai ter que... Fazer muita coisa com esse morango. Porque é muito caro um morango desses. Ligar o fogo. A gente vai deixando o fogo baixo. Tá. O fogo tá aceso aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai jogar apenas um pouco de açúcar. A gente vai jogar um pouco de açúcar no morango. E fritar ele. Tá. O morango tá aqui. A gente vai pegar um pouco de açúcar. E jogar em cima do morango. Ok. Pessoal, eu não sou muito bom na cozinha. Mas... A gente tem que fazer alguma coisa com esse morango muito caro. Ai, eu acho que eu joguei muito açúcar. Meu Deus, velho. Não dá nem pra ver o morango mais, velho. Meu Deus. Eu acho que é melhor aumentar o fogo. Derreteu. Eu acho que tá derretendo... O açúcar. Ele tá vazando. O que é isso? Que cheiro é esse? Caramba. Eu acho que ele virou um pouco de papinha. Isso aqui virou papinha, mano. Tá bom, meu. É, então... O morango virou um pouco de papinha. Olha só como ele tá. Que estranho. Olha. Mas eu vou comer pra ver se melhorou. Tá muito doce. Ficou muito doce o negócio. Então, de vez de eu colocar açúcar. Eu vou colocar um pouco de sal. Junto com o açúcar. Pra ver se fica melhor. A gente vai cortar mais um pouquinho desse morango. A gente vai colocar um pouco de açúcar. Aqui está. A gente vai colocar um morango aqui. A gente vai colocar um pouco de açúcar. E um pouco de açúcar. E um pouco de açúcar. E eu acho que vai ficar bom. Gente, tá borbulhando ali. Tá com um cheiro muito estranho. Nossa, que cheiro é esse? Olha isso. Olha isso. Calma, calma. Calma, calma. A gente vai... Meu Deus. Tá. Que que é isso, mano? Frenão. Você quer um pouco de morango? Eu fiz morango com... Com doce aqui. Tá muito gostoso. Você quer experimentar? Aqui. Filho da puta. Nossa, que bagulho ruim, velho. Nossa. Desgraçado. Nossa. Nossa, queimou. Eu acho que queimou. Meu Deus. Eu não sei cozinhar mesmo. Meu Deus. Tá. Não deu muito certo eu... Fazer alguma receita. Porque eu não sei cozinhar. E ainda sobrou tudo isso de morango. O que que eu vou fazer com tudo isso de morango ainda? Será que o meu hamster pode comer morango? Não, melhor não. É, eu não tenho muito o que falar desse morango. Porque... Ele... Ele é apenas o branco. Ele não faz mais nada. Ele é apenas o morango branco. O morango branco tem gosto de uva pra mim. Mas eu li na internet que tinha gosto de abacaxi, velho. Quem... Ah, eu vou comer tudo, vai. Nossa, azedo. Muito ruim. Nossa, foi o pior morango que eu já comi na minha vida. Olha, sobrou essa folhinha ainda. Eu acho que na hora que o meu pai foi comprar esse morango, tinha muito morango lá. Porque no Japão, deve estar na época de morango. E por isso que tem... Tá tendo muita Coca-Cola de morango. Tá tendo bolo de morango. Tem muita coisa com morango aqui no Japão. E realmente tá da hora. Porque morango é muito bom, né? Mas não morango que tem gosto de abacaxi. Porque eu vou comprar um morango que tem gosto de abacaxi se eu posso comprar um abacaxi? E por que não pode ter um abacaxi com gosto de morango? Se tiver um abacaxi com gosto de morango, eu compraria. Esse morango eu paguei 25 reais e tem um gosto de uva. E ainda... Nossa, cara. É apenas um morango, velho. E metade do morango eu estraguei. Ah, mano. Não acredito. Então é isso, galera. Eu só queria mostrar o morango branco mesmo. E pra mim era uma novidade. Mas agora... É apenas morango. Eu nunca mais vou comer morango branco na minha vida. Então, galera. Fiquem bem e até mais. Tchau. 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 Tchau.